Está escrito gravar, beleza? Isso, gravar. Está gravando já? Está gravando. Sem todos bem-vindos, a minha revista técnica. Isso, meu. Um dos laboratórios que eu tenho. Isso. Só falta, ó, entre esses dias, chupou, os alunos ainda não vieram, mas costumam dar um bom público aqui. Os alunos são bastante folclores, tem esses três quadrinhos, temos umas colabas cruzadas. Temos um acervo um pouco modesto, mas aqui está indo bem. Para a íntima, vai estar pegando mais, um pouco mais de edições. Ok, valeu. Beleza. Estamos aqui ao vivo, falando... Oi, Isa. É com você. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Eu também. E você faz faculdade? Faculdade de administração, na Anchieta. Na Anchieta. E que ano? Primeiro semestre. Que legal, tá gostando? Eu estou. Tem algum recado para os professores lá? Mandar tomar aquilo ou não? Ou todos são adoráveis? Cuidado para entrar na piscina, tá? Tá bom. Vai afogar. Olá, tudo bem? Olá. Você sempre vem aqui, né? Que legal, que legal. E aí, você gosta da escola da família? Sim. E que atividade você faz? Eu faço aqui, eu venho aqui fazer fuchico. Fuchico? Fuchico. Que legal. Fuchico não é aquele anúncio de artista, não, né? Não, não, não. É o quê? O que é fuchico? É uma florzinha feita de pano. Ah, que legal. Muito legal, muito legal. Parabéns, então. Qual é o seu nome? Manda o seu recado. É Filipe. Manda o seu recado. É, vem para a escola da família, porque aqui vai valer muito a pena para os alunos e para as profissões também. Além de se divertir, vai valer muito a pena, né? Tá certo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Bom, estamos aqui, né? Qual é o seu nome? Everton. Everton, tudo bem? Tudo bem. Ah, então tá. Everton, tá há quanto tempo aqui jogando tênis de mesa? Sete horas. Oi? Sete horas. Sete horas. São exatamente dez e cinquenta e sete e o cara aqui tá de sete horas. E aí, vocês estão aprendendo legal? Sim. Ah, legal. E o seu nome? Lyson. Oi? Lyson. Lyson. Ah, legal. E aí, tá gostando do tênis de mesa? Mostra a sua raquete aí. Fala assim, vem cará aqui, ó. Vem cará. Ah, é isso aí, legal. Tudo bem, tudo bem. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? E aí, qual é o seu nome? Adriano. Oi? Adriano. Adriano. Adriano, tudo bom, Adriano? É, é isso aí. Jogando aí, bem legal, bem divertido. Olha, vamos lá, cara. E aí, você veio de onde? Vem de onde? Que lugar de São Bernardo? Oi? Oi? É a Etiópia. É a Etiópia. É a Etiópia. Muito legal, muito divertido. Olá, tudo bem? Como vai? Estamos aqui ao vivo, gravando pra mandar pra Rede Globo. Tudo bem com você? Olá, e aí, baixinho? Tudo bem com você? Certinho? Qual é o seu nome? Oi? O Wellington. E aí, o que você tá fazendo? Só pintando? Tá fazendo nada? Tá acompanhado com a mamãe, tá? Tá acompanhado com a mamãe, é isso? Sim. Ah, muito bem. Muito bem. E a mamãe tá fazendo o que exatamente? Deu copagem. Deu copagem? Deu copagem. Ah, tá. Muito bem. Teve outra aqui, já saiu correndo. E vamos entrevistar ela aqui, que também tá quase saindo correndo, mas a tomada não deixa. Olá, tudo bem? Vem pra cá, moça. Vamos ver. A escondidinha tá fazendo curso de desenho artístico, que é muito legal. É bem divertido. Ela não quer mostrar seu rosto, mas ela pode falar o nome dela. Pode? Qual é o seu nome? Sol. É Sol. Muito bem. E tá desenhando o quê? Muito bem. Deixa eu ver o seu desenho, como é que tá saindo. O desenho pode ver. Ah, legal. Pra vocês que estão em casa vendo esse vídeo, acompanhem o material de desenho dela e também o que ela tá aprendendo, que é um circo, uma esfera e justamente uma panela, que é bem legal. Muito obrigado, Sol. Manda um tchau pra todo mundo. Mostra os seus desenhos aí, o seu pluf. Cadê o seu desenho? O caderno. Que é bem legal. Muito legal. É isso aí. Falou, Sol. Filma ela ali, ó. Ela gosta de ser filmada. Ela tá saindo correndo. Pega, paparazzo. Pega. Olá, tudo bem? Como vai? Olá, tudo bem? Como vai? Estamos aqui ao vivo, nesse vídeo, da Escola da Família, as três mosqueteiras de vermelho, por incrível que pareça. Beleza, estamos falando. Senhor. Amém. Obrigado.